Hoje estamos assinando o projeto de lei e encaminhando a Câmara a criação de novas funções da Prefeitura Municipal com o objetivo de acolher novos profissionais para desempenhar a função importante da Prefeitura Municipal. Desta forma, estamos dando também a vazão aos profissionais que se formam anualmente na nossa cidade, dando oportunidade a eles de trabalhar no serviço público. Então, a Prefeitura também precisa desses serviços, desses profissionais. Desta forma, estamos dando, acolhendo então, dando oportunidade àqueles que se formam de também buscarem no serviço público uma oportunidade de desempenhar as suas funções e os novos conhecimentos que a sociedade precisa. de exigência, aliás, nós temos aqui o que é o seguinte, nós temos com a exigência da escolaridade, certo? Para o ensino fundamental, 180, para o ensino médio, 72, para o ensino técnico, 48, para o ensino tecnológico, 7, para o ensino superior, 353. Total, 662 oportunidades de trabalho. Então, tem no geral, individualmente, está na lei a criação de cargos que vão ser trabalhados com esse perfil. O Matheus está querendo. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura